Fala aí, onde nós estamos? Vila da... Da feiticeira. Cachoeira da feiticeira. Nem sei mais onde eu estou. Já tomou toda a água? Não tomei nada. Tomei a minha. Olha o tamanho da água. 250 metros. E agora não está conseguindo ir mais. Ai, que mentira. Vai ter que ter resgate. Ai, que mentira. Ai, que mentira. Bora lá. Então vamos.